Vamos para o setor policial, rapaz, nem no frio o povo da trégua, o casal vem de aproveitar, né, esse climinha mais aconchegante, de repente o maridão fazer um jantar, levar um vinho, né, uma coisa mais romântica, não, resolve brigar. Aí, meu compadre, a esposa, que foi violentada, vítima da violência doméstica, terminou perdendo parte da orelha depois que o marido arrancou, sabe como? No dente. Que situação, hein, Alfredo Neto? Uma mulher de 40 anos teve parte da orelha decepada no dente pelo companheiro após uma discussão na noite de ontem, na rua Bernardino Antônio Leite, no bairro Vila Nova. Por volta das 10 horas e 20 minutos da noite de ontem, a polícia militar foi chamada para comparecer na rua para dar suporte ao SAMU, que iria atender uma vítima de violência doméstica. A mulher, de 40 anos, relatou aos policiais militares e socorristas do SAMU que estava caminhando com um companheiro de 41 anos quando eles passaram na frente de uma lanchonete e o marido pediu para que os funcionários dessa lanchonete doasse para ele um refrigerante de dois litros. Com a negativa dos funcionários, que não poderia fazer isso sem a autorização do proprietário, o homem passou a xingar esses funcionários e discutir com a companheira. A mulher tentou acalmar o homem e acabou agredida. O homem agrediu a mulher com socos, tentou enforcá-la e, não contente, mordeu a orelha dela, arrancando parte no dente. Após agredir a mulher, o homem fugiu. A polícia militar e o SAMU atenderam a ocorrência. Os policiais militares fizeram rondas, mas não localizaram o homem e registrou o boletim de ocorrência por violência doméstica na DEPAC, a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário. A mulher foi levada para UPA, a unidade de pronto atendimento, onde ficou em observação médica e aguarda vaga no hospital auxiliadora para passar por uma cirurgia e receber pontos na orelha que teve parte decepada pelo companheiro após o surto na noite de ontem.